A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nessa semana esteve visitando a cidade de Itapes, Alexandre Medeiros, assessor do deputado estadual Zé Nunes. Depois de fazer visitas ao Legislativo Municipal e ao Executivo, o assessor esteve acompanhado do vereador Gelso Didio, do PT, na Escola Patrício, para ver a situação em que se encontra o prédio. Em entrevista à Lagoa TV, o assessor do parlamentar disse que o intuito da visita foi a coleta de dados da região para que o deputado possa estar a par e à disposição das necessidades dos municípios. Nós realmente conhecemos bem esse problema. A Escola Patrício ainda, o terreno pertencia ao município de Itapes, mesmo sendo uma escola estadual. Então, nós tivemos que fazer todo um trabalho no departamento de patrimônio, que eu fui diretor, para regularizar essa escola para ela poder receber os investimentos. Então, isso está sendo tocado desde 2013. Nós viemos acompanhando isso e hoje, na visita, eu vi as condições precárias que está a escola. A escola está alagada, tem muita infiltração, tem problemas de todas as ordens. O que se sabe é que já foi licitado, já existe o dinheiro para fazer a obra, ela está em fase de tomada de preços na central de licitações. E agora, a partir dessas informações que nós tivemos com a direção da escola, nós vamos tensionar tanto a central de licitações do Estado, quanto a Secretaria da Educação, para termos um desfecho. Porque já fazem dois anos que a gente vem acompanhando isso e essa obra ainda não saiu do papel. Nós precisamos efetivamente que o governo do Estado se comprometa a fazer a obra. Então, como nós conhecemos muito bem a realidade dessa obra e os passos que nós trilhamos desde lá, fica mais fácil da gente entender, dentro do governo, como isso está sendo tocado. Então, acredito que, a partir da tomada de preços, a gente consiga realmente que essa obra saia do papel. O que se sabe é que já foi feita a tomada de preços, já tem o valor, mas nós precisamos saber exatamente quando que a obra começa para a comunidade escolar ficar mais tranquila e poder ter um ensino de melhor qualidade aqui, que é a maior escola de Itapes. Tem o maior número de alunos, quase 1.500 alunos, e é a única que presta serviços importantes para a comunidade. Precisamos realmente que a obra saia do papel. Um dos grandes anseios da comunidade Itapense é em relação à RS 717. e tu viesse a Itapes para coletar dados sobre a RS? O que sabemos e que vamos tensionar agora o Dair é que essa obra já está em andamento e que nós precisamos fortalecer isso. A RS precisa estar em más condições e nós precisamos dar andamento a essa obra, saber aonde que ela está parada realmente. Tem várias informações e aqui nós coletamos os dados para poder tensionar junto ao Dair uma solução rápida para esse problema.